Olá sejam todos bem-vindos ao canal Lucas DSK e nesse vídeo eu quero falar sobre quais os melhores programas para desenhar móveis bom eu já tenho um bom tempo aqui no YouTube fazendo móveis fazendo alguns projetos e eu uso o programa SketchUp para o meu canal em sua total maioria temos aí grandes vídeos sobre o SketchUp também com dicas especiais para você que quer aprender aí esse programa bom ele é muito simples muito intuitivo e ele é projetado para você desenhar diversos projetos né você consegue desenhar móveis casas plantas mas o seu objetivo não é para sua maioria para móveis planejados a gente consegue fazer os desenhos porque ele é bem tranquilo como vocês podem vir a visualizar aqui ele é bem tranquilo bem fácil de você projetar então com o SketchUp você consegue sim desenhar alguns móveis e algumas projetos né para arquitetura móveis planejados entre outros né o programa ele é bem simples é bem intuitivo mesmo né como vocês podem visualizar aí no meu canal temos diversas opções o que acontece ele tem alguns plugins que ajudam também a você que gosta de desenhar e é o plugin que dá para você fazer o corte né então você desenha lá os móveis faz toda a prateleira e você consegue fazer uma relação de cortes mas como eu disse para vocês ele não é um programa especializado em móveis ele abrange aí um outro público né um público bem maior que a questão de construção né de planejados aí na área da construção civil então se você quer aprender se você quer fazer coisas básicas né com alguns desenhos bem legais o SketchUp é pra você tá e aqui você consegue experimentar ele por 30 dias você consegue usar o SketchUp aí tem uso profissional pessoal você quer estudante você pode colocar aqui é a opção de você começar a usar o SketchUp lembrando que tem que criar uma conta tá para você baixar tem aí na internet também algumas opções para você baixar o SketchUp para você usar no seu computador mas é experimente aqui ó para você começar a usar esse programa aí hoje mesmo e agora eu vou falar sobre outro programa que sim esse é especializado em móveis ProMob temos algumas opções aqui temos temos ProMob Plus temos aqui o Start e temos aqui esse ERP que são os programas do ProMob né alguns conjuntos bem esse programa aqui ele é especializado em desenhos e criação de móveis tá eu vou passar aqui para vocês e o ProMob Plus por exemplo ele tem essa opção aqui de corte né seria mais ou menos um plugin mas é do próprio programa então você vai usar ele aí ó para fazer os seus móveis então fez o projeto vou mostrar aqui para vocês por exemplo no Google mesmo pode pesquisar você fez essa cozinha fez essa cozinha aqui ó você vai conseguir tirar toda a relação de corte do seu material então você já vai ter já a média de questão de custos você já vai ter quantas chapas você vai gastar você vai ter todo o controle nas suas mãos tá bom com seu projeto então ele é excelente ele é especializado na criação de móveis lá você vai conseguir ter as medidas das chapas os milímetros vai ter as gavetas diferente do SketchUp que você vai ter que desenhar parte por parte no próprio ProMob você vai ter já as gavetas vai ter já alguns módulos dos móveis prontos onde você vai conseguir só editar então por exemplo se você tem a sua loja de marcenaria se você tem a loja atendendo um cliente final o cliente pode chegar na sua loja você consegue projetar na frente dele porque o ProMob ele já tem diversos materiais prontos para você iniciar e para você conseguir mostrar o melhor do programa também tem a questão de render o que seria o render bom quando você vai desenhar você vai ter mais ou menos esse projeto aqui ó ele mais ou menos cru do jeito que está aqui ó tá vendo mais ou menos o render vai deixar ele realista então você vai conseguir colocar as luzes colocar todas as opções reflexo tudo certinho e ele também consegue proporcionar pra você essa opção aí lembrando também que dá pra você fazer um render desse projeto em outros programas obtendo mais qualidade conseguindo ter uma renderização muito melhor e ótima vamos dizer assim mas com o ProMob também você vai conseguir fazer todos esses projetos bom se você quer também ter conhecimento eu vou deixar aqui na descrição o link pra você conhecer um curso de ProMob pra você que está iniciando tá é um curso bem bacana bem completo onde você vai aprender passo a passo a passo sobre o ProMob e também sobre o SketchUp eu vou deixar um treinamento aqui na descrição onde você vai conseguir aprender passo a passo ferramenta por ferramenta porque as vezes pessoal você vai encontrar na internet no YouTube é vídeos separados né um assunto ali um assunto aqui não nesses treinamentos ele vai ter passo a passo e na sequência correta entendeu então você vai aprender uma ferramenta vai aprender segunda ferramenta que vai complementar o que você já tava estudando anteriormente então é muito importante você investir no treinamento é muito importante você investir no conhecimento e aprender mais tá bom meu nome é Lucas DSK e nesse vídeo você viu quais são os programas para você trabalhar aí para você projetar os móveis tá bom tanto na sua marcenaria como aí na sua casa tá bom vídeo se inscreva aqui no canal é muito importante que eu vou trazer dicas para você sobre marcenaria sobre desenho sobre desenho sobre promob e também sobre sketchup se vocês deixarem aqui na descrição seu comentário e também o seu like os vídeos que a gente vai postar aí vai ser com o promob já na prática ensinando aí algumas dicas tá bom espero que vocês tenham gostado falou tchau tchau e aí